Em breve vamos entrar em dezembro, o ano vai chegando ao seu final e já é possível fazer um balanço comparativo entre Grêmio Internacional, Internacional e Grêmio. O comparativo vale, obviamente, para as competições onde os dois participaram. O Grêmio, amigos, ganha este Grenal disparado. Começa por aqui, pelo Regional. O Grêmio tem título, o Internacional não tem título. O Internacional nem na final chegou. De quebra, o Grêmio tem uma Recopa Gaúcha, tem duas datas, o Grêmio não tem nenhuma. Na Copa do Brasil, o Grêmio levou 9 milhões, uma premiação por ter chegado até a semifinal. Parou no Flamengo. O Internacional parou nas oitavas, levou 2 milhões mais ou menos, parou diante do América de Minas Gerais. No Campeonato Brasileiro, o Grêmio está no G4, vai pegar entre 40 e 45 milhões. O Internacional, então, em 13º, vai pegar ali 17, 18 milhões. O Grêmio faturou mais grana, tem dois títulos e foi mais longe em todas as competições. O ano termina azul. Mas, como já venho dizendo desde 2003, terminar assim, ou seja, G4, já dá comemoração na Guete. Não temos mais ambições de título brasileiro, infelizmente. Título brasileiro é coisa para outros estados, como Minas Gerais. Estou falando por pontos corridos, obviamente, não é? Minas Gerais que tem 4 e Minas Gerais tem 2 clubes grandes apenas. É coisa para times do Rio de Janeiro e times para São Paulo. Eu duvido, duvido, que ao final do ano passado, um colorado, um gremista, fizesse uma previsão de que o Grêmio encerraria melhor esta temporada. Porque o Inter vinha de um vice-brasileiro e o Grêmio da segunda divisão. Bom final de semana.